Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero em nome do Grupo Parlamentar do PSD cumprimentar os 5.015 peticionários que se dirigiram à Assembleia da República na defesa dos seus interesses e quero aqui também expressar o meu lamento no sentido que a Assembleia da República não nos tenha dado uma resposta em tempo oportuno. E deixo-me lembrar ao Sr. Deputado do Partido Socialista que se esta petição ainda não foi discutida, é por responsabilidade da sua bancada, porque ela está distribuída à sua bancada ab início. De facto, Sr. Presidente, a petição que estamos aqui a discutir hoje transitou da anterior legislatura e refere-se ao alegado despedimento de formadores do IFP por efeito da abertura de um concurso de recrutamento e seleção de formadores. Sr. Presidente, o que se tratou foi de instaurar um procedimento concursal com vista a preencher vagas de formadores externos com o objetivo de favorecer a unidade, a transparência e equidade, que são princípios fundamentais que devem presidir sempre à contratação pública e ao recrutamento e seleção. Até ao lançamento deste concurso, todos os formadores eram contratados diretamente pelas unidades orgânicas locais, em conformidade com a lei, é certo, mas restringindo de forma objetiva as oportunidades de concurso de potenciais candidatos. Estamos convictos que a adoção deste procedimento aumentou de forma significativa o universo dos concorrentes. E estamos em crer que este caminho que seguimos estava certo, uma vez que o atual Governo seguiu este caminho e para o mesmo efeito abriu o semelhante procedimento para 2016 e 2017. E não me recordo, senhoras e senhores deputados, de ter falado aqui de desemprego e precariedade por isso. O senhor deputado vem aqui falar do fim da precariedade. O senhor deputado deve estar distraído ou então não deve estar em consonância com o seu ministro, com o ministro da Segurança Social, que vem responder exatamente a uma pergunta do Bloco de Esquerda. E vou passar a citar que decorre dos objetivos de organização das atividades formativas promovidas pelo IFP, que a formação tenha planos curriculares e conteúdos programáticos de significativa especificidade, com cargas horárias de duração muito variável e com flexibilidade que lhes permita ser ajustada às necessidades e perspetivas da evolução da economia e do emprego. E mais, uma eventual cristalização, diz o seu Ministério do Trabalho, da oferta do Sistema Nacional de Qualificações, risco, aliás, frequentemente apontado, afastaria a formação profissional da sua missão fundamental e originária. É neste quadro que, tendo em conta as suas características enquanto atividade e sistema, a formação profissional se desenvolve maioritariamente com recurso aos contratos de prestação de serviço, sendo esse o enquadramento desde sempre, sou deputado, desde sempre utilizado pelo IFP. Portanto, esta foi a linha que o anterior Governo prosseguiu, semelhante à linha que o anterior Governo tinha já em mente. Muito obrigada.